O que é a lenda? A mamãe... O que é que eu tenho? Oh, a lenda? Olá pessoal, tudo bem? Só dei uma passadinha aqui pra avisar a vocês Pra não esquecer de deixar um like E se inscrever no canal E acionar o sininho E se você não fazer isso E o último jogo aqui do Youtube vai entender que vocês não querem mais Receber meus vídeos e não vai mais enviar meus vídeos para vocês, tá ok? Muito obrigado e um bom vídeo para vocês Valeu man Ah Galnoblach? Mua chanoy Cool K Fight Exce-me Remix Olá pessoal tudo bem? Sejam bem vindos a mais um vídeo tutorial e hoje vou mostrar para vocês ensinar dois truquinhos aqui rapidinho maneiro ok dicas e tutorial certo primeiro truque ou melhor dizendo primeiro tutorial né nós vamos ganhar algumas aspirações certo mais rápido então vamos a ela primeiramente você vai acessar primeiro você vai acessar aqui você vai fazer o seguinte segura ctrl shift no seu teclado tá no seu teclado ctrl shift mais c aparece essa telinha branca aqui certo nota que a barrinha tá de digitação está piscando tá ok com ela aberta você vai digitar agora se quem viu meus vídeos anteriores está por dentro da situação você vai escrever assim ó testing cheat aí você dá um espaço escreve true deste jeito aqui e dá enter ok depois feito esse truque vai aparecer essa mensagem aqui ó cheats are enabling ou seja o seu cheats está liberado ok certinho certinho aí você dá um esc ok voltando para a mesma tela tá é ctrl shift mais c e agora são digitar essa sequência aqui ó como eu vou mostrar para vocês os aspirações as pirations ponto complete underline corrente underline milestone ok ah esqueci de falar mostrar para vocês antes disso vocês vem aqui ó na estrelinha tá tem que vir aqui primeiro tá pessoal pode pode digitar lá primeiro e depois vir aqui não tem problema nenhum tá vocês vão escolher a esperança que vocês querem completar por exemplo quero completar a atividade criatividade ou perdão criatividade aí você escolhe aqui tá já está escolhido pois que dá um vezinho eu vou voltar lá de novo criatividade e dá um ok aqui no acompanhar aspiração e agora vocês vem aqui depois que se digitou vocês dão enter pronto apareceu essa mensagem aqui está tudo certinho está tudo certinho tá certo prontinho o a musiquinha é confirmará né pronto aqui está completa ok se vocês tentarem de novo aqui não vai funcionar tá ok pessoal vocês tem que voltar aquela estrelinha agora tem que voltar lá escolher nova aspiração vou colocar mental agora da ok aqui e voltar lá fazer a mesma coisa tá ok se vocês copiar e colarem pessoal do jeito que eu estou fazendo aqui ó dá um um ctrl mais v né fica mais fácil tá ok aí dá um enter de novo marco concluído a musiquinha confirmará o truque se caso a sua sim estiver cansada vocês podem estar clicando ó antes de clicar nela com o botão esquerdo do mouse você segura o shift desse jeito aqui ó aperta o botão esquerdo do mouse pronto vai aparecer esse menu aqui ó transformar em sim planta debug truque de necessidade trapacear tá ok mas isso aqui já é um assunto para um outro vídeo ok pessoal vou aqui ó vamos aqui ó no modificar vou criar um sim ó perdão aqui não desculpa é truque de necessidade vocês vem aqui no truque de necessidade tornar feliz pronto bom prontinho ficou verde de novo se vocês quiserem para a família toda vocês podem estar vindo aqui na caixinha de correio shift depois botão esquerdo do mouse e vou aqui no alterar necessidades preencher necessidades do mundo ou só da família grupo tá ok vamos preencher só da família né prontinho para ninguém passar na nossa frente beleza agora vamos voltar aqui para o tutorial acho que já tá completo agora tá completo terminando aqui vou fazer agora no motor isso aqui para pessoal estou fazendo aqui para as crianças mas também para os adultos servem também tá ok para comprar aspirações lá olha então agora já temos aqui 1800 em aspiração tá da pano satisfação é o mesmo esquema tá ok digitar aqui aspirações aspirações complete corrente milestone dar o enter de novo se vocês pôr para cima aqui no direcional do teclado também funciona tá ok pessoal porque ele fica na memória como estou fazendo aqui aqui pronto 200 ok aqui já está completo notem o que estão vendo estão vendo aí ó mas vamos para o social pode fazer rápido tá pessoal mas eu estou fazendo devagarzinho para vocês poderem acompanhar do do lado da aí do outro lado da telinha tá ok prontinho aspiração atingida ok acabamos tá ok tá tudo completo tem mais o que fazer só quando ela vira adolescente agora agora vamos comprar algumas aspirações para ver se funciona vamos aqui agora na loja de recompensas vamos filtrar isso aqui vamos colocar traços aí temos aqui ó grande contadora de histórias vale menos vamos 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 é Prontinho Limpadora veloz Observadora Isso aqui pessoal é o mesmo do TheSins 3 Observadora O que significa? Os sims observadores descobrem os traços Dos outros simplesmente Ao conhecê-los Ou seja, ela vai conhecer os outros sims mais rápido Isso é muito bom Para ela Fazer amizade mais rápido Sempre bem vinda O que ainda mais está para comprar aqui? Matutina Serviços grátis Vocês veem o que vocês querem Eu vou fazer a minha escolha aqui Vendável Vocês veem Vendáveis Vendáveis Vendem as próprias criações Por mais simuladas Ou seja, por mais dinheiro Incrivelmente amigável Independente Às vezes é social Dos sims independentes Decai mais lentamente Isso aqui é bom Isso aqui é bom pessoal Vocês comprarem coisas que vocês vão utilizar mais no dia a dia Vai uma dica aí Tá ok? Deixa eu ver o que eu posso mais comprar aqui É noturna Mentora Mentora Não dá Matutina Se os matutinos desenvolvem melhor Suas habilidades De manhã Pronto Já se foi Lá se vai As minhas recompensas Vem se dá pra comprar mais coisas Não dá Já era Deixa eu ver se É, já era Agora só mais pra frente Agora vamos passar pra outra criança Vamos passar para o Paulo Nosso Paulo e a Pamela São iguais Pessoal Vocês acreditam que eu acabei quase me confundindo aqui Social Vamos Prontinho Porto Os dentes Asperação atingida Agora vamos passar para a mental Marco concluído Prontinho Asperação atingida Acabou de acabar Bom, estando tudo completo Agora nós vamos aqui Na Satisfação Vamos filtrar Por traços Grande contador de história Vamos Limpador Veloz Observador Isso aqui é bom Quando isso aqui é famoso Eleitor dinâmico Não entende bom Não entende bom aqui Dedo super Super verde Dedo super verde Cultiva plantas com uma vitalidade incrível Sábio Sábios desenvolvem todas as habilidades Bem mais rapidamente Olha só Isso aqui é bom pessoal Eu não comprei lá com a garotinha Vale quatro mil Temos quatro mil e quatrocentos e cinquenta Pronto Esse aqui vai desenvolver as outras habilidades mais rápido É o traço supremo Prontinho Ok pessoal É isso aí Carisma por exemplo Vai ficar conversando Né Discutir frações Alguma coisa Vamos ver Quanto tempo vai levar Para erguer aqui É rápido mesmo pessoal Olha aí Controle emocional também está subindo Hum que bacana Se eu tivesse comprado essa habilidade com a Pamela Olha aí Tá vendo pessoal Por isso que é bom prestar atenção lá No menu Peneiru Jenga O que é isso eu acho? O que é isso? Alegra no dia O que é isso? Alegra no dia O que já foi? Nossa eu não to achando Ah aqui ó Discutir frações Olha rapidinho mesmo pessoal, ó Se desenvolve rápido O que é isso? Imagina a carisma Carisma é só conversar Eita O pai não para também Vamos deixar os dois conversando aqui Eu vou fazer outros truques Pra vocês verem Deixa eu ver Onde que eu posso Conversar sobre a escola Acho que também é carisma Escolher Vou mostrar mais uma dica Pra vocês aí Onde tiver pessoal A boquinha do lado Pra conversar Vocês podem Podem estar aí Clicando a vontade Escolhendo essa opção Referências de cultura pop Também Pronto Dois assuntos pra conversar Que vai upar rapidinho O carisma Vou ficar de olho agora Se tiver no grupo então Pessoal Nooo Se tiver no clube então Mais rápido ainda Pessoal 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 A SEUGE Pessoal Entro Pare Ah, eu fechei aqui né pessoal, desculpa ai. Pera ai. Pera ai. Pra carisma pessoal também, se olhando no espelho e conversando também. Vamos deixar os dois ai agora? Pessoal, agora vamos para o segundo turn, ok? Vamos acordar nossa bela adormecida. Olha que legal pessoal. Comprei um novo caixão aqui para a nossa Bibis Lamour. Né? Agora tem um caixão mesmo para dormir. E acreditem, ela está hibernando. Hibernando, perdão. Legal né? Essa fumacinha aqui, assombrosa saindo do caixão. Olha pessoal, o que eu comprei aqui também. Comprei uma aranha. Não sei nem o que ela faz. Deixa eu ver se eu pego uma criança que não esteja conversando. Coloca ela para ver aqui a aranha, só para ver o que acontece. Então, não sei se tiverem uma criança que não tem o que acontece o que acontece. Se ele acorda a mãe, será que ele consegue? Ele é epígrafo Também não consegue dormir Vamos lá Vamos agora acordar a mãe Um cheiro vampirico Vamos lá É só clicar aqui vamos lá meu amorzinho, hora de acordar agora pessoal vai ser com ela, ok? pessoal, agora vai ser com ela o restante, ok? segundo truque agora o Cisano está se perguntando qual será o segundo truque, pois é pessoal, seguinte perguntaram para mim como é que fazia para curar um assim ou um sim vampiro plenamente, ou seja, curar definitivamente deixa eu só tirar esse negócio daqui pronto, nós vamos mais mexer com ele esse aqui vai ser um truque natural, tá certo? então por que eu sujo aqui, nossa vamos lá, vocês vão fazer o seguinte para vocês conseguir essa cura, vocês vão ter que clicar aqui tá certo? no preparar bebida vocês vão clicar no preparar bebida e preparar bebida ok? aí vai surgir esse menu olha aqui, cura definitivamente do vampirismo, tá ok? cura definitivamente, definitiva do vampirismo cura definitiva do vampirismo então vamos lá o que é necessário? 10 alho 10 alhos 10 acônito e 10 fruta de plasma tá ok? 10 de cada um tá certo? 10 de cada 3 desses ingredientes como eu já tenho com a nossa queridinha vampira aqui eu já venho aqui eu já venho aqui mas quem não tiver por favor dêem uma olhada aí nos meus vídeos anteriores aí eu vou deixar na descrição aqui no vídeo um link para vocês verem aí o meu vídeo onde eu plantei eu fiz umas plantações nos meus vídeos anteriores que estão aqui vou mostrar aqui rapidinho olha minha coleção de plantas estão vendo? plantas exóticas algumas delas são plantas raras por exemplo flor da morte orquídea tá certo? romã essa aqui é a flor da morte ela é a original aqui a flor da morte está misturada mas entre uma e outra é igual eu tenho só a planta de lírios tá certo? eu não vou passar esse tutorial aqui nesse vídeo pessoal porque eu já tenho um vídeo tutorial aí anterior para quem quiser eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo para vocês verem como fazer como conseguir esses três ingredientes para estar plantando eles aqui para você adquirir aí na sua casa a hora que você precisar para poder usar ok? olha, para quem não sabe a planta plasma é essa daqui essa árvore grandona aqui tá certo? planta dividida boa fruta de plasma ok? vamos lá então o nosso tutorial então nós vamos vir aqui notem que ela é vampira vocês viram lá ela levantando do caixão nenhum ser normal não faria aquilo que ela fez e nem sumiria sumiria de um lugar para ir para outro tá certo? então vocês vão fazer o seguinte voltando aqui o assunto deixa eu fechar aqui né nota que a necessidade já é diferente a sede sede de plasma ela é uma mestre vampira tá? mas essa cura definitiva ela serve para qualquer vampiro tanto quanto ele quando ele estiver no começo quando ele já é um mestre né? o mestre dos mestres tá ok? então vamos curar nossa querida vampira tá ok? pessoal vai lembrar que eu não preciso curar ela tá certo? só vou curar aqui para vocês verem como que faz tá certo? então vamos voltar ao menu anterior deixa eu só fechar aqui para não atrapalhar preparar a bebida preparar a bebida e agora nós vamos vir aqui ó ela com a detalhe hein pessoal tem que ter dinheiro hein ela vale 2.500 moleões tá ok? como eu tenho mais que isso dá para comprar tranquilo tá certo? tendo esses ingredientes aqui esse menu não vai estar cinza vai estar assim aí você clica nele tá certo? ela vai começar a preparar agora a bebida aproximar mais aqui a câmera vamos lá bebê vamos lá bebê vamos faça aí a sua bebida aí seu elixir ah pessoal vale lembrar que tem que ter acima de nível 7 de bad desse deixa eu dar um pause rapidinho mostrar aqui para vocês tem que ter nível acima de nível 7 de mixólogo tá ok? bom como eu já sou nível 10 de mixologia tá ok? então eu não preciso não me preciso não preciso me preocupar com isso tá certo? tá aqui ó mixologia nível 10 tá certo? então não tem problema nenhum tem que ter acima de nível 7 tá? ou se você não for vai ter que pedir para alguém fazer pronto agora é só cura definitiva do vampirismo pronto só beber agora clica aqui beber posso guardar como refrescar a bebida colocar no inventário ou beber para curar o vampirismo vou beber nossa ela tá bebendo outra ela tá bebendo outra bebida tá certo pessoal? olha que legal tenebroso né? uma cor feia eita já tá bebendo vamos ver o que vai acontecer eita prontinho pessoal foi curada podia ter me transformado transformado ela numa vampira né? pra vocês verem né? como ela como seria mas tudo bem tá certo? aí ó podem ver que a necessidade dela voltou ao normal tá vendo? estão vendo aí pessoal? bexiga fome energia higiene social e diversão tá certo? bom pessoal vou ficando por aqui com mais um vídeo tutorial espero que vocês tenham gostado deixa um joinha me ajude aí de eu divulgar esse vídeo com suas redes sociais seus conhecidos amigos e não esqueçam também pessoal de acionar o sininho tá certo? pra vocês saberem as minhas novidades desse canal ah pessoal quando vocês clicarem no joinha por favor é dê um F5 no teclado então atualizem a página pra ver se o seu joinha deu certo tá pessoal? porque infelizmente o o youtube está muito bugado tá certo? às vezes na primeira ele não detecta o seu joinha tá bom? muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo e valeu tchau 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 tchau